Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre essas duas especulações que teve no Cruzeiro que realmente achei até estranho, envolvendo o Cássio, que eu já tinha trago aqui no canal mas também em relação ao Coutinho, que eu vou comentar aqui com vocês qual que seria a chance realmente desses dois atletas chegarem no Cruzeiro envolvendo também a questão contratual por parte desses jogadores vou trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo só de começarmos aproveitar aqui para deixar seu like também, se inscrever em nosso canal me chamo Gustavo, esse é o canal Cruzeiro News, conta que sua ajuda que estamos bem perto dessa marca de 43 mil inscritos aqui no YouTube, falta um pouco menos de 190 inscritos no canal então se você está assistindo e não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo e também deixa aqui o seu nome e de onde você é, a sua cidade, eu vou mandar um salve no próximo vídeo o salve de hoje, por exemplo, é para o perfil dele é Luluzinha 0215 eu acho que é Anderson o nome dele, eu não sei se eu estou enganado mas ele que é lá de Corona em Nova York, nos Estados Unidos, valeu demais, está sempre me acompanhando aí nos vídeos se você quer aparecer aqui no próximo, deixa aqui embaixo então nos comentários o seu nome, a sua cidade tem grande chance de você aparecer aqui no canal então bora aqui para o conteúdo bom, então eu quero começar falando sobre essa notícia que tivemos envolvendo o Everton Guimarães lá na TV Band Minas falando sobre essas duas especulações, do Cássio, do Corinthians e também do Coutinho que eu quero falar agora envolvendo cada uma dessas situações e depois eu comento o que eu acho sobre essa possibilidade, sobre essa notícia assim meio que do nada enfim, eu vou comentar aqui então com vocês o Everton então trouxe essa informação de que o Cruzeiro poderia estar interessado nesses dois atletas que se você for analisar as posições em si desses jogadores faz sentido do Cruzeiro pensar e na minha opinião até acho que vai chegar por exemplo um goleiro poderia ter grande chance de acontecer e um atleta nessa função do Felipe Coutinho como um meia de criação ou até mesmo um cara que pode cair pelo lado direito como tem sido a função do Matheus Pereira aqui pelo Cruzeiro o Cássio que está nessa situação do Corinthians como reserva vem falhando nos últimos anos, nessa temporada depois de 17 jogos até a torcida vinha cobrando bastante o Carlos Miguel, o goleiro que assumiu como titular e que tem um potencial também bem interessante e a tendência é que o Cássio fique realmente no banco de reservas o contrato dele com o Corinthians também não é tão longo vai até o final dessa temporada e até mesmo o próprio goleiro já tinha falado que se a melhor opção para o Corinthians for que ele saia do clube ou que ele fique no banco de reservas essa declaração dele quando ele ainda estava como titular que ele ficaria sem nenhum problema ou até deixaria o clube caso fosse optado por essa decisão a grande questão do Cássio que eu vejo é o seguinte o Cássio hoje passa por um momento que ele realmente está caindo de nível tecnicamente ou é porque uma mudança de ambiente faria bem para ele? isso aí que ele tem que analisar muito bem porque se ele faz essa mudança de ambiente e consegue manter o alto nível como foi por exemplo o Fábio saindo do Cruzeiro para ir para o Fluminense o Cássio poderia ter uma mudança parecida até porque o Fábio na minha opinião ele em 2024, 2023 está melhor do que a versão dele de 2020, 2021 nos seus últimos dois anos do Cruzeiro então acho que uma mudança poderia sim fazer bem só que o Cássio a única questão que fica assim é ele chegaria com um salário próximo do que ele tem no Corinthians de 800 mil, 700 mil por mês porque se for aí eu já ficaria com o pé atrás porque acho que poderia ter algumas outras situações com um custo-benefício bem mais interessante até já tinha comentado aqui com vocês que o Cássio por exemplo se chegasse para o Cruzeiro vamos colocar ali um custo de 800 mil por mês como luvas, agente e tudo mais quase um milhão se você coloca esse contrato de 3, 4 anos seria o equivalente por exemplo ao Cruzeiro exercer uma compensação financeira e trazer o Tadeu do Goiás com 32 anos, 33 então assim, realmente eu não sei até que ponto seria algo tão interessante por ponto de vista financeiro e técnico não acho o Anderson ruim acho que se o Cruzeiro realmente trazer um goleiro somente se o Anderson der sinais de que a Raposa vai precisar ir ao mercado mas eu não vejo como uma grande necessidade meu Deus, o Anderson titular o Cruzeiro com o Pedro Lorenzo não vai trazer nenhum goleiro eu discordo acho que é uma boa opção para o Cruzeiro mas se não passar toda essa confiança eu não iria atrás do caso eu acho que tem alguns outros goleiros melhores mas se chegar eu vou entender até pela opção que está se pintando no mercado brasileiro vou ajudar a sequência aqui no nosso vídeo tem aquele também para vocês da Máxima FC onde eu quero mostrar algumas opções que temos nesse meio de semana que eu quero ver aqui quarta de copas que tem aqui vários bolões mostrando aqui para vocês tem inclusive esse gratuito que eu já mostrei no vídeo anterior nesse que eu quero mostrar R$ 5,00 para você entrar e participar tendo R$ 1.000 em premiação como que funciona você ativa aqui as odds para você colocar por exemplo quanto que é o seu palpite para esse jogo Real Madrid e Bayern de Munique acho que esse jogo aqui fica o que? 1x0 para o Real Madrid acho que fica próximo disso tem aqui esse jogo que foi adiado Nacional, Potosí e Fortaleza acho que fica 1x0 para o Fortaleza fora de casa Boca Juniors e Esportivo Tridente acho que fica 3x1 para o Boca Juniors você vem aqui salva o seu palpite e lembrando né você não precisa por exemplo acertar todos esses resultados para ter a premiação de R$ 1.000 não se você acertou por exemplo o resultado do Real Madrid e acertou que o Fortaleza e o Boca Juniors venceram seus jogos fora de casa pode ser que você fique uma posição aqui nesse ranking que vamos supor você ficou aqui em 10º lugar pode ser que você receba uma fatia de R$ 80, R$ 60, R$ 90 mesmo com investimento de R$ 5 então essa questão do balão eu acho bem interessante justamente pensando por esse lado toda semana tem várias opções inclusive esse gratuito R$ 500 em premiações para você dar o seu palpite gratuitamente o link vai estar aqui embaixo para terminar quero falar aqui com vocês sobre o Felipe Coutinho jogador então que falou que poderia estar sendo procurado pelo Cruzeiro e tudo mais atleta de 31 anos de idade bem jovem ainda poderia estar jogando em altíssimo nível sem sombra de dúvidas que tem jogado lá no futebol do Qatar desde um pouco mais de 8 meses e meio desde setembro da temporada passada por lá números ok 20 jogos 6 gols e 3 assistências não sei até que ponto ele fica tão motivado a jogar no futebol do Qatar porque se fosse em outros tempos esses números aqui seriam até ruins mas comparado pelo desempenho que ele vinha tendo no Aston Villa e também no caso na equipe do Barcelona até que ok um desempenho razoável nesses últimos 8 meses jogador então que foi especulado aí no Cruzeiro vale lembrar que ele está emprestado pelo Aston Villa a essa equipe lá do Qatar onde vai encerrar realmente o seu contrato em junho tá encerra o seu contrato de empréstimo porém depois ele voltaria para o Aston Villa onde tem contrato até junho de 2026 então ele tem contrato por mais de 2 anos com o Aston Villa o que está se encerrando é esse contrato lá no futebol do Qatar e a tendência inclusive é que ele volte e procure um novo clube e aí poderia ser o Cruzeiro um dos interessados olha eu acho bem difícil até porque o salário dele em si é o mais complicado o valor de mercado dele nem é tanto assim se você for comparar já é muito caro ainda mais para os padrões do Cruzeiro hoje seria quase 40 milhões de reais 7 milhões e meio de euros quase 40 milhões de reais tudo bem se o Cruzeiro te pagasse 40 milhões vai pagar próximo disso no Matheus Pereira só que o salário dele é altíssimo próximo de 6 a 8 milhões de reais mensais de acordo com as informações que temos então como que o Cruzeiro iria pagar isso no máximo poderia oferecer quanto? 1 milhão? 1 milhão e 200 mil por mês para o jogador teria opções muito mais interessantes aqui no Brasil que poderiam oferecer mais ou até mesmo de outros clubes principalmente do futebol árabe que poderiam ver o cultivo com bons olhos estranho né ele só com 31 anos não ter conseguido realmente jogar aquele futebol que ele se imaginava enfim quando foi para o Barcelona rodou ali no bairro de Munique realmente me surpreende bastante por esse lado e pode deixar a sua opinião aqui embaixo eu particularmente não acredito muito nessa possibilidade o Everton Guimarães já trouxe algumas outras informações antes que o Cruzeiro estaria interessado o Cássio eu até acredito mas o cultivo sinceramente acho que não faz muito sentido não sinceramente pode até ter procurado porque geralmente os clubes quando vai entrar numa janela por exemplo ainda mais que o Cruzeiro tenha uma expectativa boa para esse meio do ano é óbvio que vai ter vários nomes especulados mas a especulação é a mesma coisa que eu estar falando aqui nesse vídeo para vocês um diretor vai falar ah e o Coutinho por exemplo vamos só ver né como está a situação pode ser apenas isso eles não falam entre eles ali né que não óbvio que nunca vai sair essa informação de quem está sendo procurado ou não é quem foi só citado por exemplo pode ser um do caso do Felipe Coutinho mas a possibilidade eu não acredito em nada acho bem difícil é a mesma coisa de falar que o Leymar poderia voltar para algum clube aqui no Brasil agora em junho por exemplo desse ano impossível impossível mesmo por conta da questão financeira contato longo ainda com o Aston Villa que se hoje ele vale 37 milhões e meio de reais ele foi comprado por 110 milhões de reais então foi comprado por 110 milhões de reais pelo Aston Villa anteriormente o Barcelona pagou 100 milhões depois você vendeu a 20 de euros para o Aston Villa onde tem mais de 2 anos de contrato pode deixar a sua opinião aqui embaixo se você concorda comigo discorda o que você tem a dizer sobre esse caso outras sugestões de conteúdos também vão estar aparecendo aqui na tela final para vocês já trouxe aqui um vídeo falando sobre o Mastriani será que ele poderia ser uma alternativa bacana e viável pelo Cruzeiro para dar uma olhada tem também o link aqui embaixo da Máxima FC e nos vemos então numa próxima valeu